E no piseiro, tu se garante? Assinei essa serpente aí, bicho vai comigo Tá com fogo na xereca, já vira café, sua puta Ela sente e se revela, não importa onde for Ela sabe o proceder, hoje você vai poder Aqui pra topar o MD, foi mais de 4 Não manda nada, tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai poder aqui pra topar o MD Foi mais de 4 Foi mais de 4 Foi mais de 4 Foi mais de 4 Ele soca fogo e porco errado, gênio fino, ele bate Ele bate, ovo e vale nada Ele soca fogo e porco errado, gênio fino, ele bate Ele bate, ovo e vale nada Foi mais de 4 Não manda nada, tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai poder aqui pra topar o MD Foi mais de 4 Não manda nada, tá com fogo na xereca Já vira café, sua puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai poder aqui pra topar o MD Foi mais de 4 Ele soca fogo e porco errado, gênio fino, ele bate Ele bate, ovo e vale nada Ele bate, ovo e vale nada Ele bate, ovo e vale nada Foi mais de 4 Foi mais de 4 Foi mais de 4 Foi mais de 4 Foi mais de 5 Foi mais de 5